E é o braço da ONU para promover a educação, a ciência e a cultura, tornou ele, o nosso queridinho, o queijo Minas, patrimônio imaterial da humanidade nesta quarta-feira. Quem conta pra gente é a Simone Garcia, do canal Agromais. Boa noite, Simone. Boa noite, Thais, e a todos. É um reconhecimento que envolve não só o produto, mas o manejo do pasto, do gado e a venda em feiras e mercados. Vamos conhecer como é feito o queijo tipicamente brasileiro na reportagem do Fábio Mello. O dia no Sítio do Lobo, em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, começa cedo. De domingo a domingo, a primeira ordenha é feita às seis da manhã. O processo que acontece agora é um dos mais importantes. É quando o leite recebe o pingo e o coalho, criando as condições para a formação da massa. É quando o DNA do queijo começa a aparecer. O pingo é o próprio soro do dia anterior, que ao ficar pingando durante toda a noite, está rico em bactérias lácteas, que garantem a qualidade e a identidade do queijo Minas artesanal, o QMA. São cerca de 40 minutos até que a massa seja formada. A gente fez o corte com a lira. Agora eu vou mexer durante 10 minutos para a massa poder decantar, para poder retirar o soro. Aqui agora eu vou espremer essa massa no pano, para eu poder tirar o excesso de soro e colocar na forma para formar o queijo. Depois de pronto, são 22 dias de maturação, até que o queijo possa ser embalado e disponibilizado para venda. Minas conta hoje com 10 regiões produtoras de QMA, de acordo com uma definição feita pela EMATER. Nós estamos em uma que ainda não tem essa identificação, mas carrega as mesmas características de todas elas, ou seja, tem o mesmo modo de produção. A região do Cerrado, composta por 19 municípios, é a responsável pelo maior volume de produção. São cerca de 30%, 10 toneladas por mês, segundo a EMATER. Agora você tem as diferenças em função dos modos de fazer. Eu tenho modo de fazer canastra, onde eu utilizo um pano para dissorar a massa que vai ser informada, e tenho um modo cerro de fazer, onde eu faço a compressão dessa massa com as mãos. Com o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, pela Unesco, novos passos devem ser dados. Uma facilitação de legislação e apoio para que mais produtores legalizem as suas produções. Então você ter o reconhecimento para um produto que é bom, que o público já reconhece, é uma gratificação. Legal, né? Bom, eu fico por aqui e volto com você, Thaís. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Difícil é falar, né? Com água na boca depois de ver esses queijos tão lindos. Mais notícias do campo você confere de segunda a sexta no programa AgroBand, a partir das oito da manhã, aqui na tela da Band. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.